E aí um abração para vocês todos aí que estão ligados com a gente aí no YouTube esse, Baticinha. Obrigado aí de vocês, assistiu os anos da bola, o YouTube nosso. Palmeiras arrebentou com o Flamengo, jogou muito mais, o Guzabes Carpa, o Rafael Veiga. Foi um time muito bem treinado, estudou tudo que tinha que fazer. E o Palmeiras merece o tricampeonato e mais, hein? Pode ficar esperto, o próximo ano, os dois anos que o Palmeiras vai chegar. Por quê? Porque o Palmeiras se organizou administrativamente falando e vai reforçar o time ainda. Então, o Palmeiras é candidato ano que vem de novo.